Eu sou o pão vivo descido do céu, quem deste pão come sempre há de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer, Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. A passagem do Evangelho, que relata os preparativos e a celebração da última ceia de Jesus com seus discípulos, é rica em simbolismo e significado profundo para a fé cristã. No primeiro dia dos ázimos, a referência à imolação do Cordeiro Pascal evoca a Páscoa judaica, comemorando a libertação dos israelitas do Egito. Jesus, ciente da iminência de sua paixão, escolhe este momento para introduzir um novo significado à Páscoa, preparando-se para se oferecer como o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esta transição simboliza a passagem da antiga aliança para a nova aliança no seu sangue. Jesus envia dois discípulos para preparar a Páscoa, instruindo-os detalhadamente sobre como encontrar o local. A precisão das instruções e o encontro providencial com o homem carregando um jarro de água revelam a onisciência de Jesus e o cumprimento do plano divino. A sala preparada no andar de cima simboliza um lugar elevado, separado para um momento de grande importância. Esse espaço, já arrumado e pronto para a celebração, representa a preparação divina e a providência que acompanha os momentos cruciais da vida de Jesus e dos seus seguidores. Durante a ceia, ao tomar o pão e o cálice, Jesus institui a Eucaristia. Ao declarar, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, ele oferece a si mesmo em sacrifício. O pão e o vinho, elementos simples e comuns, são transformados em sinais da nova aliança, representando a doação total de Jesus. A partilha desses elementos entre os discípulos reforça a comunhão e a união que devem caracterizar a comunidade cristã. Esse ato de entrega não é apenas simbólico, mas uma realidade sacramental que alimenta e fortalece os fiéis. A afirmação de Jesus sobre o sangue da aliança derramado em favor de muitos ressoa com o conceito de sacrifício expiatório do Antigo Testamento, mas vai além, abrangendo a salvação oferecida a todos. O uso da palavra aliança remete à promessa de Deus de estar com o seu povo e de renovar o relacionamento quebrado pelo pecado. Este sangue, que será derramado na cruz, sela uma nova e eterna aliança, garantindo a reconciliação e a paz entre Deus e a humanidade. Finalmente, a conclusão da ceia com o cântico do hino e a ida ao Monte das Oliveiras marca a transição para os eventos da paixão. Este momento de louvor e oração, antes da traição e do sofrimento de Jesus, demonstra a sua entrega voluntária e obediente ao plano do Pai. O Monte das Oliveiras, um lugar de oração e agonia, simboliza a luta interior e a vitória do amor sacrificial. Jesus, ao dirigir-se para lá, reafirma sua missão redentora, preparando-se para o supremo ato de amor que culminará na cruz. A última ceia, portanto, não é apenas uma refeição, mas o início do sacrifício pascal de Cristo, que continua a ser celebrado na Eucaristia até o fim dos tempos. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra Olá, povo de Deus! Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu comentário é muito importante para nós. E se vocês gostaram, deixe seu nome nos comentários para colocarmos nas nossas orações. Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!